Obrigado. 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 E aí, como você está? Bem, bem. Ah, isso é bom, isso é bom. Não podia entrar, não sei o que aconteceu, me gostou. Ah, bom, mas aqui estamos já, super. Sim. Super legal. Diga, Abby, em que posso ajudar? Fíjese que eu realmente he ido entendendo tudo. Oh, super. Repasse, repasse, porque há um monte de coisas que ainda... Tengo que repasse, pero em lo que sí tenho dúvida, é em ayer, como se pronuncia realmente quando está em uma esquina? Ah, na esquina D. Ah, na esquina D, ajá. Como se pronuncia, Ticha? Ahorita, ahorita le pongo acá, ok? Ayer le dije que era on the corner. Ajá, on the corner of. Seria, esta é a preposição completa, mire. On the corner of, ok? Esta é en a esquina D, ok? Aqui se lo pongo, en a esquina D. E, este, quando você ocupe esta preposição, o que tem que fazer é mencionar, isso é importante, mencionar dois, ok, calles, sí? Ajá. Isso é o importante. Já seja uma calle, que seria uma street, ou uma avenue, verdade? Que é o que dijimos, que são assim, verdade? Porque aqui, cabalito, mire na esquina, ponendo uma calle, e aqui a avenida, e aí queda o lugar. Então, você, este, cada vez que quiera usar esta, para dar direção, vai usar esta, e vai mencionar as calles. Por exemplo, por exemplo, dice, The store is on the corner of, e aí le põe o nome, põngale Louis Street, ve? And, e aí le põe a outra, verdade? Que, em teoría, seria uma avenida. Em teoría, é uma avenida, pero, a veces, como, dependendo dos lugares, verdade? Sí. And, pongámosle, este, Carmen Avenue. Vai, e assim, ok? Ok. E se fija, aí uso dois. Sim, vai, por exemplo, se aí, diz, vai, aqui, quando falamos, dizemos, está entre a primeira e a terceira calle, por exemplo, utilizamos a palavra entre. Sim. Não é correto. Ou seja, em inglês? Fíjense que entre, se entende que não está na esquina, sim? O problema de aqui, Abby, é que, como dijimos a vez passada, as direções em El Salvador são bem raras. Não mencionamos, e a vezes nem sabemos os nomes das calles. Ese é o grande problema, sim? Nós podemos, as grandes, verdade? Mas, em realidade, as específicas, e a vezes, um vai no carro, e nem sequer as pode ver, porque estão borradas, ou não têm, etc. Então, mas, quando você diga entre, pois aí vem o outro, verdade? Entre. Então, é bem diferente a esta. Esta é quando está na esquina. Sim. E não importa, e que se tem que mencionar primeiro, digamos, a avenida ou a calle? Não há problema. Não há problema. Ok. Pode ser cualquiera. Exatamente. Exato. Aí está. Também, bom, já que tocamos este de on the corner of, também está esta, mire, in the corner of. Mire, qual é a grande diferença entre esta, de on the corner of, com in the corner of, em que esta de on the corner of, se ocupa, Ajá, se ocupa para calles, para direcciones en calles, verdade? Pero quando você quer dizer que seu jarrão está na esquina de la sala, você já não vai dizer on, vai dizer in, porque esta se ocupa específicamente adentro de la casa, ou um quarto, ou um lugar, digamos, para não dizer específicamente carta, casa pode ser em uma oficina, mas não na rua, ok? Então, se você quer dar direcciones com, em calles, você diz on the corner of, se você quer dar direcciones, perdão, se você quer dar ubicación de um objeto em uma casa, pois você diz in the corner of, ok? Ok. E é a mesma, em a esquina de, ok? Mas aí já não vai mencionar calle, verdade? Le pongo o exemplo, por exemplo, e você me diz, você como mamã, e lhe diz a sua filha, hey, where is my, que? Where is my, my, my shoe, ve? Donde está mi zapato? E lhe diz a sua filha, mom, your shoe is in the corner, ok? Of the room, ve? Sí? Então, você vai fazer, buscar uma esquina, e aí vai ver seu zapato, ok? So, essa é a diferença, por se alguma vez lhe ve, com in, não diga, hey, se equivocou, não diga, não diga, se pode ser de ambas, a diferença é que este é de calles, e este é de ubicación dentro de um lugar, ok? Ok, teacher. perfecto, ok? Outra dúvida más? No, fíjese que, solamente, solamente porque, de ahí, só les repas. Excelente, ajá, super nice, verdad? Vamos a terminar la plataforma, siga haciendo los ejercicios, y tienen el fin de semana, ok? para el examen final, ok? Está bastante fácil, la verdad, no es nada difícil. Sí, yo ya lo terminé. Ah, vai, perfecto, vai, a dia não anda com preocupações, a dia é só para a classe de lunes. Ok, ok? Nos estamos vendo, entonces, a las 8, ok? Bye, bye. Bye. Adiós. 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 bella Santa. Adiós. 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 Sí, ahorita. Ah, ok. Ha estado lloviendo fuerte por acá. Sí, es cierto, aquí también está lloviendo, fíjese. Así que por acá. Dígame, José, ¿en qué le puedo ayudar? Este... No, Agora entendo que Vamos entrar a A penúltima clases, verdade? Sim, agora e o lunes terminamos Já o módulo Ok Perfecto Alguna dúvida? O que vamos ver agora? O que vamos ver agora? Esse é um repasso O tema de agora é um repasso Do dia de ayer, das preposições Quando damos Direcciones, sim? Em um mapa E também vou dar um pouco De vocabulário de outras Preposições novas, verdade? Isso é algo extra, não está Na plataforma em si Mas é importante que ela sepan, verdade? E vamos terminar de trabalhar Em o manual Porque o lunes, fíjense que Temos uma encosta E a realização De la encuesta, pois Lleva tempo Quizás vamos a tomarnos Quizás uns 30 minutos Verdad? Em hacerla Porque la vamos a hacer Aqui em linha Então, este Pois La classe no vai ser Quizás completamente Toda a classe Vamos a ter Quizás La primeira Hora E 15 De classe E depois O resto Hacemos La encuesta Verdad? Así que Ya prácticamente El dia De agora Cerramos Con todos Los temas Importantes Para que Ustedes Ya Puedan terminar La plataforma El fin De semana Ok Y que tal Como vamos Con la plataforma Pudo entrar Fíjense que No Lo que pasa Que yo les explicaba Que el error Mio Fue que di El correo De la empresa Ah ok El fin De semana Pasado Que Que Había que Entrar Yo no pude Ingresar Desde mi casa Porque no No tengo Acceso Al correo De la oficina Ah ok Ajá Ah Ajá Y no se lo Cambiaron Eh No Sí porque Si no No va a haber Nada No porque No porque No porque Al correo Al correo De la empresa Al día de hoy Me siguen cayendo Todas las notificaciones Y allá Ya vamos a ver Cómo hacemos ahí Y entonces Usted no puede Trabajar la verdad No No puede Trabajar la plataforma No Pero si Hiciéramos el cambio Pudiéramos hacerlo Pudiera hacerlo El fin de semana Sí Voy a ver Si 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 le pueden Ayudar ahí Este Bueno Espere ahí Que le llame Un técnico Voy a notificarles A ellos Oye Para que así Le puedan hacer El cambio De acuerdo Y tenga listo Ya el correo Alternativo Verdad Ajá Si quiere Se lo mando A usted A su WhatsApp Ah ok Perfecto Mándeme el mensaje Mándeme su nombre Completo Y el correo Que quiere Que le cambien Vamos a ver Qué dicen ellos Si se puede Aún cambiar Oye Para que así Pueda terminar La plataforma Este fin de semana Porque ya Ya es la última Es correcto Ok Perfecto Ok Algún tema Que tenga Si en duda De alguna Alguna duda Que tenga Eh No 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 Estamos bien Ok Que bueno Super nice Ok Mándeme el correo El correo Ahorita Si quiere Para que así Le digo a los chicos Ya que Todavía tenemos Media hora Antes de la clase Verdad José En media hora Entramos Si en media hora Entramos Ok Entonces ahí Nos estaríamos bien Ok Ok bye 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 amor No No a las Ahorita Ya estuve Es que era una Se me olvidó A contar Ya ahorita Me acabo de acordar Ya voy a hacer Que Como yo había publicado Los pedestales Que los vendía Ajá Que salió un muchacho Que quiere uno Vendéselo En los burgos Entonces yo le dije Que el sábado Iba a pasar Yo por ahí Me dijo Que el cabalentese En el privacidad Y que solo uno Y yo le dije Que le daba los dos Por 25 Pero me dijo Que solo uno En los burgos Sincerto Y que solo uno En los burgos Es que solo uno Al対am Qu resto Y le dije Es que había Me dijo Sincrar Sincrar De nada Con De nada Le dije Me Me O Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto